No dia 22 de novembro de 1997, Michael Hutchins, o vocalista dos Inexas, foi encontrado morto num hotel na Austrália. A versão oficial dizia que ele se tinha enforcado com um cinto. Dizia-se na altura que Michael Hutchins andava a abusar das drogas e do álcool e que atravessava uma depressão devido à desilusão amorosa provocada pela separação de Paula Yates, que entretanto tinha voltado para o ex-marido, o músico Bob Geldof. Alguns anos depois, uma versão não oficial afirmava que o cantor tinha morrido a praticar bondage, um tipo específico de fetish sexual, geralmente relacionado com sadomasoquismo, onde a principal fonte de prazer consiste em amarrar e imobilizar o parceiro, o que poderá ter corrido mal. Nunca se saberá ao certo se Hutchins morreu feliz a praticar uma das suas fantasias ou de desgosto por ter perdido Paula Yates, a mulher da sua vida, para o eterno rival e ex-marido da apresentadora Bob Geldof. Seja como for, para os fãs e admiradores tanto dos Inexas como de Michael Hutchins, isso foi cá um desperdício que relembramos hoje na Música em Dia. Música 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 Música